Olá, meu nome é Caroline, eu sou nutricionista aqui de Pernambuco e a primeira vez que eu ouvi falar da imersão foi numa live que a Maiara fez no YouTube e foi cerca de um ano, um ano e meio atrás, eu estava realmente procurando uma plataforma de estudos ou alguma coisa que falasse um pouco mais, de uma forma mais completa sobre consultoria mas eu não tinha achado nada até o momento e eu ouvi falar do que ela estava oferecendo e realmente era exatamente aquilo que eu estava procurando era muito completo, então eu resolvi embarcar nessa jornada com toda a equipe da Maiara e juntamente com ela a parte que mais me interessou e que me prende até hoje é a parte de marketing digital que eu não tinha a menor ideia de como funcionava e eu nem sabia de que eu precisava tanto saber mas graças a Maiara e toda a sua equipe, hoje eu tenho uma base muito firme em relação a isso, sobre a diferença de assessoria, consultoria, responsável técnico eu também não tinha essa base, a faculdade infelizmente não oferece essa parte prática que a gente precisa para atuar no mercado hoje em dia E assim, é um curso muito completo, eu não me arrependo e indico para todas as minhas amigas que têm interesse nessa área de consultoria porque é a coisa mais completa que eu já achei até hoje é muito perfeito, tem aulas sobre tudo que a gente precisa, sobre todos os nichos de atuação independente se você prefere uma pizzaria, um restaurante, ela fala sobre tudo, sobre manuais de voz práticas ela disponibiliza vários PDFs e isso vai me ajudar bastante na minha carreira foi o impulsionamento que eu estava precisando para botar a mão na massa mesmo ela pegou pela mãozinha e levou muito obrigada a Maiara e toda a sua equipe eu nunca, nunca, nunca vou esquecer de tudo que você me falou até porque eu anotei tudo, cada vírgula está anotada no meu caderno e eu vou levar para a vida inteira, todos os PDFs, todas as planilhas vão servir para a minha vida e eu indico muito, indico muito para todos os meus amigos, todos os meus conhecidos nas minhas redes sociais eu faço a divulgação mesmo porque é maravilhoso e é isso, muito obrigada!